Oi gente, o vídeo de hoje vai ser com minhas mãos, porque eu não tô com aparência muito boa, tá? Pra aparecer aqui pra vocês, eu tô com uma crise de enxaqueca, mas eu vim mostrar pra vocês três perfumes que eu consigo usar, mesmo quando eu estou com crise de enxaqueca. Vou mostrar só com as mãos mesmo, tá? O primeiro deles é o Naturalize, da Clorofila, que é um cheirinho bem leve, ele tem bergamota, ele tem pimenta rosa, ele tem amba. É um perfume muito discreto, bem segundo a pele mesmo. Então, quando eu uso esse perfume, eu não fico me sentindo assim, como se eu tivesse carregada demais. E esse é um perfume que consegue me confortar quando eu tô com dor de cabeça. Então, o primeiro que eu vim mostrar pra vocês é esse daqui. O segundo que eu vim mostrar pra vocês, claro, que tinha que ser o Molecule One, que é o Amor da Minha Vida. Esse perfume é um perfume de uma nota só, ele tem somente a nota do ISO é Super, que é uma nota sintética que imita o cheiro do cedro. E é um perfume que, ele some na sua pele. Então, pra quem tem alergia, pra quem tem dor de cabeça, esse é um perfume maravilhoso, porque você não vai ficar sentindo ele, as pessoas que estão ao seu redor é que sentem, mas você não sente. Então, ontem eu tava na crise mais forte da enxaqueca, foi esse aqui que eu usei. E ele é maravilhoso, porque ele não me incomoda de jeito nenhum. Essa é uma dica muito boa pra pessoas que gostam de perfumes, mesmo estando com crise de enxaqueca, que tenham alergia, porque você não vai sentir o cheiro dele. Então, ele vai mesclar com a sua pele e fica muito cheiroso. E o outro, que possivelmente é o que eu vou usar hoje, é o Low da Kenzo, que esse daqui é um pouco mais forte do que os outros dois aqui que eu mostrei, mas mesmo assim ele traz um cheirinho leve, discreto, gostoso, bem refrescante. É aquele perfume que não pesa, aquele perfume que deixa você com um cheirinho super gostoso. E pra quem tem dor de cabeça, pra quem tem enxaqueca, ele também pode ser uma boa pedida. Claro que eu tô sendo mais ousada, porque hoje eu amanheci até um pouquinho melhor e tal, só que meu rosto hoje tá assim, acabadíssimo, né? Vocês iam ver 300 milhões de olheiras. Então, eu resolvi mostrar minhas mãos, as unhas novas pro carnaval e os perfumes que eu consigo usar quando eu tô tendo crise de enxaqueca, porque é aquela coisa, né, minha gente? Com dor de cabeça, sim, mas cheirosa sempre. Então, temos que saber exatamente o que usar. Eu não sei quais são os perfumes que vocês usam, ou se vocês não usam perfumes quando estão com crise de enxaqueca, mas esses três aqui são três perfumes que pra mim, pelo menos, funcionam bastante. Eu gosto muito deles e eles sempre conseguem me deixar cheirosa, confortável e tal. Então, eu acabei de acordar, agora eu vou tomar um banho e possivelmente vou usar o Low da Kenzo. Então, é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Um vídeo super rapidinho, mas pra não deixar vocês sem nenhum vídeo hoje no sábado, tá bom? Amanhã a gente volta com os usados da semana e até lá. Um beijo!